Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem? Então, galera, sejam bem-vindos aqui no canal Então, galera, no vídeo de hoje Se prepara para aquele vídeo, galera A gente vai ver se Salsicha Ricardo Jesus Souza Salvou o Facebook Mas, galera, antes Deixa o seu like, se descansa, descansa Se ainda não for inscrito Então, galera, se não deu um graço Para quem não sabe Salsicha é um famoso de Maringá Galera, com certeza você conhece Salsicha Ou já viu um dia um programa dele O programa dele é Balanço de Maringá Um programa que passa na RIC TV Afinado da Record TV no Paraná Então, para quem não sabe Para quem não sabe Ontem que foi o dia Que todo mundo ficou desesperado No Brasil e no mundo Para quem não sabe Ontem Facebook, Instagram e WhatsApp Saíram no ar Foram um problema técnico lá na empresa Então Daí, galera Daí, ao vivo no Balanço de Maringá Salsicha comentou ao vivo Sobre a manutenção do Facebook Daí, antes do intervalo Ele falou que ia entrar para o criador do Facebook E ia falar sobre o problema técnico Mas, galera Será que o Salsicha ligou Ou ele salvou Porque, galera Será que o Salsicha salvou o Facebook? Talvez, galera Será que a gente salvou o Facebook? A gente não sabe, né Porque a gente comentou um vídeo no Amazon No YouTube Dizendo que ia salvou o Facebook Né E ia ligar para o criador Não sei o que, né O criador do Facebook Para quem não sabe o nome do criador É Mark Zubardi Né Que é o nome do criador do Facebook Que é a mesma empresa do Instagram E do WhatsApp Né Então Daí, galera E tem líder Daí, nem tem o intervalo Daí, no Cidade da América do Maringá Também Chegou pela Rit TV Também, galera No Cidade da América do Maringá Ele Se emocionou ao vivo É Pelo a foto do Instagram Primeiro que voltou Foi o Instagram Depois Não É Primeiro foi o Instagram Depois o Messenger Depois o Facebook E para finalizar O WhatsApp É, galera Será que o Salsicha salvou o mundo? Será que o Salsicha salvou as redes sociais? É, galera A gente não sabe, né Mas ele salvou o mundo, galera Olha aí, mano Não acredita, galera Salsicha conheceu Pelo povo maringaense Salvou Mano O Brasil, né Mano Salvou a preocupação do povo Pra mexer no WhatsApp Se mexer no Facebook Se mexer no Instagram Não sei o que Mano, galera Tá na tona Assim Se você sair na rua Do São Paulo De todos os países Todo mundo Vai perguntar Que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Galera Até comentei ontem Galera Não sei se foi um vídeo desse Mas, galera Também, galera Nunca mais E no TikTok Ficava começando A falar sobre A manutenção térmica O Facebook Mano É isso, galera Começar a falar sobre É, galera Ontem foi como se fosse um terror, galera É, foi como se fosse um terror Mas, galera Se você tem gostado Deixar o seu like E eu sou Fui, tchau 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 Tchau